O que é isso? Obrigado, Semeia! Obrigado, Semeia! Obrigado, Semeia! fomos para o próximo a sempre! Dia 8 de maio, se está a esta semana a cada um para vir à bala! Dia 13, agora em esbarçados, dia perto, Sérgio de Reino e Zé, é por aí fora, que não vi! Todas as coisas a cantar conosco! Que não vi! A dança cor, já decidiram o mal que é, só não é curto quem não gosta de mulher! A dança cor, já decidiram o mal que é, só não é curto quem não gosta de mulher! E ele tem mulher, e eu faço a aposta, e o mal orgulho, é o Everton! A dança cor, já decidiram o mal que é, só não é curto quem não gosta de mulher! A dança cor, já decidiram o mal que é, só não é curto quem não gosta de mulher! A dança cor, já decidiram o mal que é, só não é curto quem não gosta de mulher! A dança cor, já decidiram o mal que é, só não é curto quem não gosta de mulher! A dança cor, já decidiram o mal que é, só não é curto quem não gosta de mulher! A dança cor, já decidiram o mal que é, só não é curto quem não gosta de mulher! A dança cor, já decidiram o mal que é, só não é curto quem não gosta de mulher! A dança cor, já decidiram o mal que é, só não é curto quem não gosta de mulher! A dança cor, já decidiram o mal que é, só não é curto quem não gosta de mulher! A dança cor, já decidiram o mal que é, só não é curto quem não gosta de mulher! A dança cor, já decidiram o mal que é, só não é curto quem não gosta de mulher! A mança de mulher, a mança corpo, já dizia um qualquer, só não é corpo, quem não gosta de ser. Boa noite a todos, ficam no nosso coração até uma próxima! Faça barulho! Obrigado, Ismaelha! Obrigado, Ismaelha! Obrigado, Ismaelha! Obrigado, Ismaelha!